A CIDADE NO BRASIL 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 PORTOGAL A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, a tua vida Ao solinho e às mulheres, deslumbe-se a tua vida. Ao solinho e às mulheres, conheço uma causa perdida, entregue-lhe estes prazeres. Porque me achas perdido, nos franzes que me consomem, lá por ser teu marido, não deixo de ser um homem. Lá por ser teu marido, não deixo de ser um homem. Ajudas-te mais de um paro, de serretor, faz escala. Ajudas-te mais de um paro, de serretor, faz escala. Nestes contas, estes cuidado, afim comigo, amarei. Ajudas-te mais de um paro, e comigo amarei. Pareces uma qualquer, descontente e malgatada. Pareces uma qualquer, descontente e malgatada. Ajudas-te mais de um paro, de serretor, faz escala. Ajudas-te mais de um paro, de serretor, faz escala. Olha que eu posso treino, sou outro homem qualquer. Olha que eu posso treino, sou outro homem qualquer. Olha que eu posso treino, sou outro homem qualquer. Ajudas-te mais de um paro, de serretor, faz escala. Ajudas-te mais de um paro, de serretor, faz escala. O que dizia, eu perdi naquela hora e disse que não sabia, mas faz-me saber agora. Há algumas vencidas, noites perdidas, sombras vitales. Amor aí, cantam-me fria, amor, ciúme, cinzas e lumes, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é tato. Se queres ser o meu senhor, e tens-me sempre ao teu lado, e não me fales ser bom. O fado é tudo o que eu digo, mais o que eu não sei dizer. Há algumas vencidas, noites perdidas, sombras pisadas. Na moradia, cantam-me fria, choram-me fria, amor, ciúme, cinzas e lumes, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é tato. Há algumas vencidas, noites perdidas, sombras pisadas. Comerias, na moradia, cantam-me fria, choram-me fria, choram-me fria, choram-me fria. Criúme, cinta-te ilumbre, dor e pecado. O Cristo existe, o Cristo é triste, o Cristo é paz. O Cristo existe, o Cristo é paz. Vão de sonho e marcia, tempestade se apregoa. Chora-no-próprio Maria, seu apelido Lisboa. Chora-no-próprio Maria, seu apelido Lisboa. Vem de sonho e marcia. Marcia, tempestade se apregoa. Chora-no-próprio Maria, seu apelido Lisboa. Marcia, tempestade se apregoa. Marcia, tempestade se apregoa. Marcia, tempestade se apregoa. Marcia, tempestade se apregoa. Aplausos 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 Amém. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL